Oi meus amores, a receita de hoje é torta de abobrinha, uma delícia gente, fácil de preparar, você não vai nem sujar o liquidificador para estar preparando esta torta, ok gente, vai deixando seu like, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho para você estar recebendo as notificações das minhas receitas, vamos lá preparar então gente, vamos preparar nossa torta, nós vamos começar pelos ovos, vamos dar uma batida aqui nos ovos, para misturar, adicionar o leite, o óleo, o sal, o alho, e a cebola picadinha, podemos misturar aqui o cheiro verde, pimenta do reino, a gosto, nós vamos adicionar aqui a farinha, agora vamos misturar bem aqui essa farinha, agora nós vamos acrescentar um pouquinho de queijo ralado, parmesão, vamos acrescentar, aqui tem o presunto picadinho, você pode estar colocando linguiça calabresa, bacon e frango desfiado, aí é o gosto da pessoa, tem também mussarela, se quiser colocar mussarela, outro tipo de queijo, eu tenho aqui cenoura raladinha, tomate também picadinho, sem semente, e vamos colocar abobrinha, eu estou usando a abobrinha italiana, mas pode ser a abobrinha brasileira também, com a abobrinha de pescoço, que eles falam né, abobrinha raladinha, eu vou dar uma experimentada aqui no sal, e agora nós vamos acrescentar o fermento em pó, vou acrescentar aqui uma colher de amido de milho, um pouquinho mais também, uma colher e meia, vocês podem estar acrescentando milho, podem estar acrescentando ervilha, aí fica a vontade, a gosto de cada um, ok gente? eu tenho uma forma untada, enfarinhada, vou estar colocando a nossa massa, e vamos levar ao forno por 180 graus, por 40 minutos, 50 minutos, depois a gente volta, meus amores, a torta ficou pronta, olha só que bonita que está a nossa torta, e eu tenho certeza que ela está deliciosa, e eu tenho certeza que ela está deliciosa! gente, vamos experimentar a nossa torta, gente, ficou uma delícia, e cremosa gente, é muito gostosa, então a gente ficou uma hora, no meu forno, mas aí vai depender de cada forno, você tem que controlar aí no seu forno, não deixa o forno muito quente no princípio, porque vai dar tempo dela cozinhar, para depois assar, então você controla aí no forno. o beijo especial de hoje, vai para minha amiga, uma amiga aqui do canal, a Nanda, que mora na cidade de Ibirama, Santa Catarina, ela fez o bolo de fubá, aqui do nosso canal, e acrescentou a calda de goiabada, ficou muito lindo o bolo dela, e deve ter ficado uma delícia, muito gostoso também! beijão Nanda, obrigado, pelo carinho! essa é a minha sugestão de hoje, torta de abobrinha, uma delícia, vale a pena fazer gente, ok? beijo para todos vocês meus amores, e até o próximo vídeo, tchau gente! Tchau!